Pô, maestrão, e essa nova jornada aí, hein? Como é que tá sendo tudo isso aí? Ah, agora a gente mudou todo mundo da nossa vida, né? A gente ficava só em festa, agora a gente tava curtindo mais em casa, muito gostoso também. E vocês têm uma rede de amigos que também já exercem essa coisa de núcleo família? Ah, tem pouco até, né? Pouco. É? A gente tem pouco, a gente tem mais nossa família, que a irmã dela e o meu irmão têm filho, mas de amigo, não. Espero que a gente vire incentivo pra todo mundo ter filho. Gente, ele só fala disso pros amigos dele, tá? Todos é, ai, faz um filho aí. Poder viajar, as crianças correndo, a gente tomando uma. E é maior legal partilhar os desafios. Não, pô, e na idade que a gente tá agora, tipo, é legal isso, entendeu? É uma festa boa. Então, tipo, a gente quer realmente que todo mundo faça filho, viu, Lumena? Ah, tá na hora de fazer um filho, Lumena. Bora começar a malhar aí, ô, 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 ô. Mudando de assunto. Gente, você vai encontrar o novinho semana que vem, né? Aham. É, esse encontro eu quero o filho. Para ali, o livro tá botando muito... É assim que a gente saiu de férias, o novinho manda mensagem. Ih, ó lá. Sou louco nessa Lumena. O amigo, ele fica aí... Ah, o novinho, novinho, chupando. Eu achei que fosse um novinho. Não, o novinho apaixonado pela Lumena. Ah, ele fica chupando essa resenha. Mas ele é, amiga. Não sei, o Lipe fica criando essa fantasia na cabeça dele. Eu aposto tudo que vocês vão dar uns pega lá. Fantasia do Lipe ou revelação bombástica? Essa a gente vai descobrir. O que é isso? Não, mas tá pra fazer. Vou até orar aqui, pô. Pai, nossa, você tá muito bravado pela comida de hoje, amém. Amém. Eu tô com muita fome. Nossa Senhora. Ah, o legal, quando eu tava brava, lá no de férias, eu fazia comida só pra algumas pessoas. Então, tipo, algumas pessoas comiam a minha comida e outras não. Aí, que nem ficava puro. Então, a maioria não gosta de mim. 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 Resumindo, 99%. 99% das pessoas. Eu não sei por que as pessoas não gostam de mim. Até hoje. Eu gosto. Se você tivesse puxado pra mim, gostaria de você. É, você é super simpático. Eu acho que eles estão mais seletivos. Tipo, tirando laranja podre, entendeu? Pode ser que eu seja uma laranja podre. Mas eu tô pouco me importando também, não tô nem aí. As pessoas escolhem quem elas querem por perto, então tá tudo certo. Eu também escolho as minhas e fé. Afinal, tô com aлись e fé. Conheço a hidrativa? Aranebi? Galante, toda a próxima. Você te compara os três dias aqui. Liberal. Sud stitcha agora e depois dano o道 pra uma ésgada de Mc Memphis, Deixu pra Sp E aí